A beterraba tem sido considerada um superalimento graças aos seus pigmentos nutritivos. Os pigmentos naturais que dão a beterraba sua cor escura e rica são chamados de betalaínas e têm um alto poder antioxidante. Uma pesquisa realizada na Itália há alguns anos mostrou que eles são capazes de trucidar células cancerígenas do colon, pelo menos em estudos de laboratório. Mas betalane não é o único ingrediente mágico. Um dos poderes especiais das beterrabas é que elas são incrivelmente ricos em nitratos. Consumir muitos nitratos não parece uma boa ideia. Afinal, quando os nitratos são adicionados às carnes processadas como conservantes, eles podem aumentar o risco de câncer de intestino. No entanto, quando consumimos os nitratos naturais em vegetais como a beterraba, algo incrível acontece. As bactérias que vivem em nossa boca iniciam a conversão de nitrato em nitrito e depois em óxido nítrico, uma molécula poderosa com múltiplas funções em nosso corpo. Entre outras coisas, o óxido nítrico aumenta o fluxo sanguíneo para vários órgãos, incluindo o pênis. Em Jones, professor de fisiologia aplicada da Universidade de Exeter, no Reino Unido que passou mais de 10 anos investigando sobre o efeito da beterraba no desempenho atlético, explicou, o óxido nítrico é um vasodilatador. Isso fez com que nossos vasos sanguíneos se dilatem, permitindo que mais sangue flua, o que, por sua vez, permite que mais oxigênio flua para o nosso tecido. Níveis adequados de óxido nítrico são essenciais para produzir e manter uma ereção, o que pode explicar por que os romanos usavam o suco de beterraba como afrodisíaco. Embora não existam ensaios clínicos para mostrar que o consumo de suco de beterraba tem efeitos semelhantes ao Viagra, há algumas evidências de que pode causar a dilatação dos vasos sanguíneos, levando a outras mudanças significativas. Por exemplo, tem um efeito significativo na pressão arterial. Um estudo mostrou que comer duas beterrabas por dia durante várias semanas resultou em uma queda média na pressão arterial de cerca de 5 milímetro de mercúrio, a pressão sanguínea, basicamente diminui. No caso da pressão arterial sistólica, pode diminuir 3 milímetros, às vezes 9 milímetros de mercúrio, disse Ones. Acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos caíram 10%. A beterraba também pode aumentar o fluxo sanguíneo em áreas-chave do cérebro. O consumo de suco de beterraba demonstrou estimular a cognição e melhorar a capacidade de tomar decisões rápidas. Foi até sugerido que pode ajudar a manter a saúde do cérebro à medida que envelhecemos. Um estudo mostra que combinar suco de beterraba com exercícios pode aumentar a conectividade nas regiões do cérebro que controlam o movimento. Nas pessoas que adotaram os dois hábitos, partes da rede cerebral relacionadas à função motora começaram a se parecer mais com pessoas mais jovens. Então, parece que essa combinação pode realmente ajudar a manter seu cérebro jovem. Por que isso está acontecendo? Novamente, provavelmente devido ao fluxo sanguíneo melhorado. Estudos mostraram que beber suco de beterraba pode aumentar o fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal, o que pode melhorar o desempenho do cérebro. Um estudo também descobriu que beber suco de beterraba duas vezes ao dia durante 10 dias altera seu mix de bactérias orais para melhor. Aumentar uma população saudável de bactérias orais pode ajudar a combater o declínio na produtividade do corpo de óxido nítrico. O óxido nítrico abre caminho para uma melhor saúde a longo prazo à medida que envelhecemos. Quer dar um gás na corrida? Pesquisas recentes também mostram como esse tubérculo pode ajudá-lo a correr mais rápido. O óxido nítrico melhora o fluxo sanguíneo para nossos pulmões e músculos, o que acelera a entrega de oxigênio. Vão mais oxigênio e distribuam esse oxigênio dentro deles de forma mais eficiente por causa dos efeitos do óxido nítrico, disse Onis. Em um estudo de 2009, ela descobriu que beber suco de beterraba ajudava a aumentar a energia durante exercícios intensos em até 16%. De acordo com a pesquisa, o óxido nítrico também ajuda a reduzir o consumo de oxigênio durante o exercício, diminuindo o ritmo em que as pessoas atingem a fadiga. A descoberta teve um enorme impacto sobre os atletas. Os vegetais também demonstraram ter efeitos significativos na velocidade. Se a ideia é melhorar o desempenho esportivo, quanto tempo antes do início de um evento, seja uma corrida ou uma partida, você deve comer beterraba nesse momento. Cerca de 2 a 3 horas, porque leva um pouco de tempo para processar o nitrato, explicou Onis. Nitratos preciosos são solúveis em água, então tenha cuidado ao cozinhar beterraba. Fervê-lo fará com que os nitratos vazem para o líquido de cozimento e você não colherá muitos benefícios. Se você jogar fora a água do cozimento, provavelmente perderá muitos nitratos, observa Onis. Se você realmente deseja obter o máximo desses vegetais, pode ser melhor comê-los cruz, assados ou em suco. Gostou do conteúdo? Então compartilhe e se inscreva no nosso canal.